Olá, pessoal! Olha essa caixinha minha, a abelha solitária que tá fazendo postura. Ela parece muito com a mandaçaia. Muitas vezes, quando vem, confundem ela com a mandaçaia. Pelas listrinhas amarelas, ela é muito parecida. Olha que gracinha, fazendo postura. Ela tá numa caixinha aqui, ó, pequenininha que eu tenho. Ó, o furinho aqui. E nessa caixinha eu tinha a euglócia, que é aquela abelha verde. Provavelmente a verde foi embora. E essa daqui aproveitou. É nessa caixinha que ela tá, ó. Uma caixinha bem pequenininha, elas adoram. Um espaço assim, menor. Ó, com o meu dedo próximo, ela é do tamanho mesmo de uma bandaçaia. Olha que bonita. Dei até um... cheguei bem perto. E aí E aí E aí E aí E? Ahoy Eu não tinha visto dela aqui em casa. Talvez ela já até ia nas minhas flores, só que eu não reparava, pois eu tenho muitas mandaçaias aqui. Eu podia até estar confundindo ela. Espero que tenham gostado do registro. Estou sempre postando aqui vídeo toda semana. Então, se inscrevam no canal, ativem o sininho para que não percam os próximos vídeos. Deixem seu like, que é muito importante para o canal, tá bom? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.